Comprar um belíssimo carro e ainda estar entre os amigos tomando aquele cafezinho só podia ser carro multimarcas, é isso mesmo. Toda semana a gente vai aqui no estoque e escolhe a dedo um carro muito interessante pra você fazer um bom negócio. Portanto, agora é a hora de anotar as ofertas de hoje e eu já começo então falando de Meriva Joy. Este carro super bacana, ano 2009, você coloca na sua garagem ainda hoje, sabe de que forma? Dando uma pequena entrada e parcelinhas de R$ 489. Também pra quem curte Chevrolet, tem Agile LT, ano 2011, completíssimo. Entrada e 48 parcelinhas de R$ 489. Eu tenho pra você um belíssimo i30. Ano 2010, automático, completíssimo, entrada e 48 parcelinhas de R$ 699. O Cruze Sedan LT automático R$ 58,900 é a tabela. Porque aqui na carro, esta semana, de presentão de Natal pra um ente querido aí, R$ 52.900. Tudo isso, carro multimarcas, estamos na Washington Luiz 866 e o WhatsApp da loja, que é importantíssimo você colocar no seu telefone, é o 15996-297002. Carro multimarcas, é claro, sempre esperando por você e pra tomar aquele belíssimo café.